Eu não gosto de expor as pessoas, né, o que eles falam pra mim nos directos, mas esse aí eu vou ter que falar. Ele falou que eu tenho que tirar o rap do meu nome, só porque eu contei aí as minhas dificuldades e tudo, né, e ele falou que eu não merecia ter esse rap no meu nome, que eu tava benegrindo, desmoralizando o rap. E falou que eu tinha que respeitar essa parte do rap, que eu tenho que tirar o rap, só porque ele queria que eu cantasse uma música dele de graça, eu não quis cantar, porque isso é meu ganha-pão, eu vivo disso, entendeu? Mas aí o que vocês acham? O que vocês acham? A senhora aí, ó, vovó do rap, a senhora não sabe o que é rap não, tá? Se eu fosse a senhora, tirava esse nome rap daí, porque rap não é essas coisas que a senhora faz aí não, tá? Fica aí falando esse tanto de palavrão, essas coisas aí, certo? Eu respeito a senhora, tá? Não tô falando aqui, não tô bravo com a senhora, nada, só que se eu fosse a senhora pensar um pouquinho mais, tira esse nome de rap aí, entendeu? Não tá escrito nem certo o rap aí, certo? Entendeu? E fica aí metendo louco aí, certo? Na internet aí, né? Né? Tá passando por dificuldade aí, eu mesmo mandei aí uma ajuda pra vocês, cê sabe aí, só que é o seguinte, a senhora não respondeu aí quando a senhora falou aí do rap aí, certo? Então é isso aí, então, tá? Tá aí o vídeo aí pra senhora.